FITNESS 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 Vê mais um arco GV Vai no chão ver, vai no chão ver Vai no chão ver, vai no chão ver Ai, ai, ai Que putaria Vou cantar a música agora Na pegada da melhor das melhores Joga no sub, que cala velho Tô só de caça, só de boa, postura de calma Observando tudo com o meu pompom na mão O grave tá batendo, tem rapida, balançando Pima louca, dica é pra de pô, pega a visão Por mais que ela demore, mas respeita-me Dá repressadamente que o não é não Resenha na favela e sempre suave Tem bebida, vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a rapida tá balançando O couro tá comendo E o pau tá quebrando Vai no chão ver, vai no chão ver Vai no chão ver, vai no chão ver Vai no chão ver, vai no chão É mais um arco GV Vai no chão ver, vai no chão ver Vai no chão ver, vai no chão ver Vai, vai, vai Que putaria Vai no chão ver, vai no chão ver 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 Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, o derramei tá balançando Tem maloca de quebrado, então pega a visão Por mais que ela demole, respeita a mina O retranscado a mente que o não é não Resenha na favela, é sempre suave Tem bebida, a vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabiai tá balançando O couro tá comendo E o pau tá quebrando de manhã cedo Tá no chão, vem 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 Tá no chão É mais uma do GG Tá no chão, vem Tá no chão, vem Tá no chão, vem Que delícia Tá no chão, vem Ai, ai, ai Que putaria Tá no chão, vem Tá no chão, vem Seu chão, vem Tá no chão, vem Tá no chão, vem É mais uma do GG Tá no chão, vem Tá no chão, vem Tá no chão, vem Vai, ai Que putaria E aí